Bem-vindos pelo novo tour da nossa sala Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com um vídeo muito, muito especial aqui do canal Um vídeo que vocês estão me pedindo bastante E um vídeo que eu tenho o prazer de compartilhar com vocês, gente Porque realmente tá tudo muito lindo Tá tudo exatamente do jeito que a gente queria Exatamente assim, que reflete o novo momento que estamos vivendo na nossa vida Que é o tour da nossa sala depois das modificações, né? Aqui no canal já temos dois tours dessa sala, gente Eu aconselho vocês verem Porque assim, vocês vão ver uma transformação gritante De dentro pra fora, sabe? A gente só muda dentro E fora reflete exatamente aquilo que a gente traz dentro do nosso coração Então acho que hoje eu tô vivendo uma fase muito mais leve Muito mais tranquila Então exatamente a minha casa, ela reflete exatamente aquilo Que eu trago dentro do meu coração Eu espero muito que vocês gostem Cada detalhe daqui do vídeo, da mesa nova, do rack novo Já tá aqui no canal Eu vou deixando aí nos e-cards pra vocês os links Tá tudo certinho Então vai assistindo aí toda a mudança Até chegar aqui no tour Então vem ver como ficou a nossa sala nova Bom, pessoal, como não temos um cameraman no momento Eu mesma serei a cameraman de vocês hoje Então vamos começar aqui da entrada Aqui do hall de entrada E essa é a visão que temos da sala hoje Olha, gente, tudo clarinho Tudo muito clean Tudo muito claro Exatamente refletindo o que a gente traz dentro do coração E a gratidão que eu tô a Deus por viver tudo isso Por, às vezes, nem acreditar que eu tô vivendo tudo isso Então, bora começar aqui o tour Tá? A nossa sala, ela é pequena Mas dá pra dividir em dois ambientes tranquilamente, ó Dá pra fazer ambiente de jantar E ambiente de estar tranquilamente Como dá pra ver aí, né? Logo entrando aqui Nós temos aqui à direita Esse criado-mudo que era lá do meu quarto Na realidade, não é um criado-mudo Ele é um tonel Que eu usava de criado-mudo E agora eu estou usando ele aqui Com a minha costela de Adão Coisa mais linda que eu ganhei do meu esposo Gente, olha que linda Tem vídeo aí no canal, tá? Então, tudo que eu tô mostrando pra vocês Tem vídeo aí no canal E eu achei que ficou super legal Porque tem tudo a ver com a nova decoração Aqui da sala Aí subindo aqui Eu tenho essas três cabeças, né? Que são de porcelana E eu coloquei essas suculentas artificiais Achei que ficou bem legal E conversou bem aqui Esse ambiente de plantinhas Logo aqui em frente Temos a nossa nova mesa de jantar Sim, gente! Pra quem não viu ainda Nós temos uma nova mesa de jantar Agora com quatro lugares Compatível a seis lugares, né? E, gente, eu não tenho palavras pra agradecer Os momentos que eu tenho vivido Depois que eu ganhei essa mesa Porque realmente agora A gente tem espaço suficiente, né? Pra comer todas a mesa Pra estar junto Enfim É muito além De só uma mesa, né? Então a gente colocou ela aqui desse lado Aqui embaixo tem o tapete Que eu vou mostrar pra vocês Que é igual ali do outro lado Então eu vou falando pra vocês Da onde é Fica mais fácil, tá? O tapete e a mesa São da Veste Casa Ó, ele é de pelinho Ele é bem fofinho, gente, ó E muito fácil de lavar E esse tapete é super barato lá Aí aqui eu coloquei Esse centrinho de mesa Coloquei Esse jogo americano Esse suplá, né? Na realidade que eu tenho Que ele é meio Cobrezinho assim Clarinho, né? Perolado na realidade E coloquei esses dois vazinhos E esse bonequinho Que eu não sei o nome dele Mas eu acho o máximo E ele tá ali Numa posição de balé Em homenagem a Karina E ficou assim, gente Olha que lindo Aqui logo acima da mesa Nós temos esse lustre Com essa lâmpada enorme Mas quem grava vídeos Vai entender Porque a gente precisa Dessas lâmpadas horríveis E tão boas E ele tem essas pedrinhas, ó Esse lustre, gente É da minha loja Porém eu estou com a loja Pausada há um minuto Mas logo, logo A gente volta aí Com muitas novidades, tá bom? Logo aqui na sequência Eu coloquei esse triozinho De mesas Porque eu tenho Essas lanternas marroquinas Há muito tempo Muita gente me pergunta É de uma loja Lá da 25 de março Mas essa loja já fechou Então eu não tenho nem como Assim, indicar pra vocês A loja Mas eu, assim Eu não queria tirar Essas lanternas aqui Da decoração da sala Em cima do rack Onde elas ficavam anteriormente Não deu pra colocar Porque esse rack É mais estreito Então eu tinha Esse trio de mesas Que ficava aqui No corredorzinho dos quartos E eu acabei colocando aqui Eu achei que ficou muito legal Não tá atrapalhando em nada E muito pelo contrário Deu até vida pra esse cantinho Logo aqui acima Eu tenho essa plantinha nova Que eu também mostrei Pra vocês no vídeo Quando eu mostrei Ela tava bem pequenininha E agora, ó Ela já tá caindo, ó Olha que legal E daqui a pouquinho Ela já tá aqui, ó E aí eu vou ter que tirar Tudo isso daqui Mas esse cantinho Da sala de jantar Ficou assim E eu amei Bom, pessoal Logo aqui ao lado Já entramos Na sala de estar Sim, é muito grande, né? É assim mesmo É um lado uma coisa Outro lado é outra E vamos vivendo assim Logo aqui ao cantinho Eu comprei essa planta Recentemente também Tem vídeo aí pra vocês Que essa é ráfia Ou rafis Não sei como pronuncia Mas a minha mãe Replantou pra mim, ó Aí eu comprei esse vazinho E ela ficou linda Esse cantinho tava bem Sabe quando fica vazio? Eu falei, não Aqui precisa de uma plantinha Porque eu acho que o verde Ele orna super bem Com a decoração branca, né? E aí colocamos ela aqui Aqui nós mantivemos Os quadros que a gente tinha Porque eu amo esses quadros, gente Embora eles distoem um pouquinho Da nova decoração que eu escolhi Vocês sabem que aqui Eu mudo de decoração Todo tempo, né? Então não tem problema Esse ainda tá bem neutro Mas os outros Tão bem verde água Mas tá dentro da paleta de cores Que eu escolhi aqui Pra decoração Aqui em cima nós mantivemos A prateleira que estava aqui Eu só mudei algumas decorações, né? Coloquei essa duplinha de girafas Que eu tenho há muitos anos E eu amo Eu não consigo tirar da decoração, gente É incrível Eu mudo tudo Mas não tiro minhas girafas Aqui eu coloquei esse quadrinho De flamingo Que também é da minha loja Eu amo verde água com rosa Eu achei que ele caiu super bem ali E tem outro também Que ele é uma dupla Eu vou mostrar pra vocês E a minha outra plantinha Que está enorme, ó Tá indo até o chão, ó Eu coloquei ela aqui nesse cantinho Eu tava, assim, super chateada Porque eu tava no composer Depois vocês vão ver Esse cantinho tava muito vazio E a plantinha ali caiu super bem Deu aquele toque especial ali Atrás da cadeira Logo aqui na sequência Nós temos o rack Esse rack é novo Na decoração, né? Quem assistiu outro tour Sabe que a gente tinha um rack turquesa Que eu amava de paixão Mas, gente Eu amei esse rack Pé palito Ele é lá da Mobli Tem vídeo aqui no canal Com link direto pra compra Tudo certinho Então fica fácil pra vocês Aqui nesse cantinho Eu coloquei Esse vazinho transparente Que lembra Esse tonzinho de rosa Né? Que foi do vídeo Da Sodimac Que quem viu Do vídeo não Desculpa Do projeto que eu fiz Com a Sodimac Uma mesa posta E aí eu usei Esses dois itens Era uma mesa posta de inverno Tá lá no meu Instagram E se você não segue Vou deixar aqui Porque aí você não perde mais nada Aí eu usei Esse porta velas Ressignifiquei ele totalmente Coloquei controles E coloquei o vazinho De planta ali Com essas plantinhas Artificiais Que são secas Sabe? Eu achei que ficou Super elegante E leve Né? Vocês vão perceber Que em relação Aos outros tours Essa decoração Tá a mais leve E a que eu pretendo Manter aí pra frente Aqui na sequência Tem a nossa TV Ela tem 32 polegadas Da Samsung Vocês me perguntam Sempre por que Eu não coloco ela na parede Por dois motivos Porque eu não gosto Né? Eu acho bonito Eu sou assim Vidrada nesse pezinho dela Eu acho super bonito Quando eu fui comprar Eu comprei ela Exatamente por conta Desse pezinho Que eu acho bonito E segundo Porque eu mudo muito os móveis Então se toda vez Que eu for mudar Eu tirar ela da parede Eu vou ter vários furos Aqui em casa E eu acho que o marido Não vai ficar feliz Então É por isso que eu não Coloco ela na parede Outra pergunta Por que que você não optou Pelo painel Do que pelo rack Porque eu não gosto De painel Gente Eu gosto de rack Eu acho que a decoração Ela tem que refletir Aquilo que você gosta Não adianta Não adianta eu colocar Eu colocar uma coisa Na minha casa Que não me traga alegria Que seja só pra agradar Um ambiente mais aberto Sendo que não é isso Que eu tô vivendo Então Por isso que a gente Optou pelo rack Tá bom? Aqui nesse cantinho Eu coloquei as decorações Que já tinham Lembrando gente Que as decorações Aqui da sala São todas reaproveitadas Eu não comprei Nada de novo Tudo que tem aqui São coisas que eu já tinha Tá? Só reaproveitei Aí eu coloquei Elas aqui ó Essa lumináriazinha A maçã E o vasinho Rose gold Coloquei aquelas suculentas Ali artificiais Aqui no rack Só coloquei Esses dois passarinhos Né? Porque tava vazio ali E ali embaixo Os eletrônicos Que é necessário ter Que fica feio né? Fica tudo pretinho Mas fazer o que? É necessário E o pé palito Gente Que eu amo Lindo né? E eu achei que ficou Muito legal o rack Deu uma amplitude Sabe? Ele é mais Estreitinho Mais compacto Achei que ficou lindo Aqui nesse cantinho Gente Eu optei por colocar A minha poltrona branca Ela é do site Da Submarino Faz tempo que eu comprei Logo quando começou Essa febre do pé palito Eu comprei ela Mas agora facilmente Você encontra com preço Bem mais acessível Então Não é um item difícil De achar Aí eu coloquei Essas pluminhas né? Que eu já tinha lá Da New Chic Que eu recebi deles E essa almofada Que eu comprei na Niasi Também já faz um tempo Então tudo que tem aqui Já faz um tempo gente Mas acho que são coisas Atemporais Que dá pra achar ainda E aqui ao lado Eu coloquei esse puff Que eu recebi Da loja bem decorada Eu achei que esse puff Ele ficou excelente ali Ele não ocupou muito espaço Tá vendo? Eu tenho espaço suficiente Ele vai ter duas serventias Aqui em casa Ele vai ser tão importante Pra quando a gente Receber as visitas Porque o Arthur está chegando Inclusive ele está aqui Com a gente Está aqui bem grandão E Fora isso Quando eu for amamentar Ele aqui na sala Eu vou ter um lindo Apoio de pé Na minha poltrona Então a ideia De usar esse puff Eu tinha recebido dele Já faz um tempão E não tinha usado ainda E achei que ele casou Super bem aqui ó E deu esse cantinho Maravilhoso A parede gente Continua a mesma É tecido tá Quem pergunta De onde é o papel É tecido E é lá da Niasi Da 25 de março Então não vou mudar Tão cedo Eu sou apaixonada Por essa parede E os quadrinhos Eu mantive os mesmos quadros Que são os quadros Lado extra Tá Nunca mais eu achei Essa estampa Mas gente Foi um achadão Olha que lindo E ainda está conversando Bastante com a decoração Embora eu tenha colocado Bastante itens rosa O verde água E na casa super bem Com o rosa Aqui na sequência O tapete Que é igual ali Do outro lado Que é o da Veste Casa A vantagem de você Comprar um tapete Baratinho Que você pode ter Dois iguais Então foi o que aconteceu Coloquei um ali E um aqui Aí vocês vão me perguntar As crianças Não sujam esse tapete Gente Criança é criança Criança é aqui É na China É na África É na Argentina Criança é criança Mas A gente está criando Certos hábitos Sabe Vai passar ali Dar uma desviada Vai pisar no tapete Tira o sapato Então tudo é uma questão De adaptação Tá Então Criança Dá para educar Da forma que vocês precisam Não deem as crianças Mais vazão Do que elas precisam Tá bom Aqui nesse cantinho Que também não atrapalhe nada Porque olha o espaço Que a gente tem aqui Eu coloquei as minhas Duas mesas de centro Já falei para vocês Que ela é um trio Mas eu só uso duas E ela era off-white E eu forrei de contact branco E já tem vídeo aí no canal também Tá bom E aí eu coloquei aqui Esse vazinho Com essa suculenta Que tem essas florzinhas rosa Olha que bonitinho Gente Achei que ficou super delicado E aqui dentro Eu coloquei o meu aromatizador Lá da Floresta Verde 1 Eu amo Os aromatizadores Dessa marca Gente Só que aqui Ele destoou um pouquinho O potinho dele O que eu fiz Eu tinha essa duplinha De vasos Virei o meu aromatizador Aqui dentro Tá vendo E ficou maravilhoso Cheirosíssimo Não tá gastando mais Porque a boquinha É um pouco maior E eu achei que ficou linda Essa composição Dos dois Aqui eu coloquei O meu gato Rosé Gold Que já era Da decoração anterior Então se vocês perguntarem A paleta de cores Hoje da sala É verde Rosé Gold E rosa Então achei que Tudo conversou muito bem Aqui tá vendo Aqui você consegue ver Toda a paleta de cores Da decoração Aqui eu coloquei Essa bandejinha Que fui eu que fiz É um porta-retrato Aí eu virei ali o fundo Pintei de rosé gold Ele já era rosé E aí eu coloquei Só essa duplinha De abacaxi rosa E coloquei Essa duplinha De passarinhos E eu achei que ficou linda A decoração Bem leve E aí vocês me perguntam E quando o Arthur Estiver andando Quando o Arthur Estiver andando A gente vai eliminar Tudo isso aqui Vai guardar Ele vai ter Todo esse espaço livre E aí a gente vai viver Aí quando o Arthur Não mexer mais A gente volta tudo E é feliz Não precisa sofrer Né? Por nada nessa vida Tudo é adaptável E o que vocês acharam Da mesa Bom gente Desse lado A gente manteve As duas prateleiras De calha Elas são lá Da Leroy Merlin Eu paguei acho que Vinte e poucos reais Nela Então eu mantive Mantive o quadro Tá vendo que o verde água Ainda tá aqui Predominando E aqui desse lado Eu dei uma roubadinha Eu comprei esse cachepozinho Pra usar na decoração Do Arthur Mas eu achei ele Tão lindo aqui E a decoração dele Vai ser tão diferente Que eu falei Não, ele vai caber aqui E aqui Eu coloquei o outro Quadro que faz par Lá com o outro O outro que faz par Com o outro Não é tanto o outro E ficou bem bonitinho Achei que ficou bem legal Aqui não mudou muito não Viu gente Eu só vou mudando os quadros Pra dar um ar diferente E agora O nosso sofá lindo Belo Maravilhoso Enorme Confortável E maravilhoso E um gato Que é a decoração Mais linda Dessa sala Que está dormindo E geralmente Está dormindo sempre Esse sofá Ele é retrato Reclinável Ele é lá da Raros Design Lá do Interlar Aricanduva Tem vídeo aqui no canal Também do dia que eu recebi ele Já tem um tempinho Já Inclusive ele vai tomar um banho Daqui a alguns dias E ele vem até que assim Gente Então dá pra você abrir Só afastar as mesinhas Ó O espaço aqui é grande Gente Parece que não Né Ó Mas fica bem espaçoso Já vi Aquartamento bem menor Viu E aí dá pra trazer a mesinha Pra cá Depende Gente O dia Se for dia de Netflix A gente desmonta tudo isso E vive né Aqui no sofá Eu optei por elas Amofadas em tom de rosa e cinza Essas duas eram Lá da minha leo já eram Porque já esgotou Tá Essa aqui eu recebi Da New Chic E essa aqui é do Atelier Arte Cris E essa aqui É da loja Amor da Minha Vida Então Essa aqui destou Ah não Não destou não Porque é rose gold Eu tinha que pôr uma almofada Rose gold nesse sofá Né Então eu coloquei essa aqui De verdade Ei Filho Você é a almofada Desse sofá Filho Acorda Senão vão achar Que você é de mentira Ei Tá afim não gente Então o sofá Ficou assim ó A gente usa ele Fechadinho assim No dia a dia mesmo Mas quando a gente quer A gente abre ele Fica grandão E dá tudo certo Então olha como ficou legal Ali o cantinho do sofá Agora eu vou dar uma geral Pra vocês Da sala Vindo dos quartos Então aqui tá O corredor dos quartos E essa é a visão Que a gente tem da sala A mesa de jantar Maravilhosa Diva Com as minhas cadeiras Esqueci de falar pra vocês Ó É botonê Tá O modelo dessa cadeira Mas tem tudo no vídeo Da mesa Olha que linda Aí a gente vira pra cá E tem a sala E tem a sala de estar Do jeitinho Que a gente queria Do jeitinho Que Deus assim Proporcionou pra gente E sim O meu marido Não liga que a decoração Seja rosa Tá gente No entanto Ele dorme numa cama rosa Então Isso não deixa ele Menos homem Então É isso gente Olha que lindo E tem alguém ali ó Se espreguiçando Lindo né Bom pessoal Essa é a nova decoração Da nossa sala Eu quero dizer pra vocês Que eu tô muito feliz Muito mesmo Sabe Principalmente De ter conseguido Colocar tudo aqui dentro E principalmente De ter colocado Muito amor Em tudo isso Eu sou muito grata A Deus Grata Imensamente grata Por tudo que estamos vivendo Por todas as mudanças Pela chegada do Arthur Então assim É Eu não tenho palavras Pra dizer gente É O que Deus tem feito E o quanto Tem sido lindo O quanto tem sido especial O nosso filho Veio só trazer aí Mais alegria Mais né A gente já vivia Momentos maravilhosos Com os nossos dois filhos Pra quem não sabe Eu já tenho dois filhos E esse é o terceiro filho Né Eu brinco Que é o fechamento Da fábrica E eu tô muito feliz De tudo isso Que a gente tá vivendo De tudo que a nossa Decoração nova Tem refletido Aquilo que a gente Traz do coração Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se inspirem gente Peguem ideias Sabe Caio Eu gostei Vou falar Faça 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 com aquilo Que você tem na sua casa Que nem eu falei pra vocês Tudo que eu usei Aqui é coisas que eu já tinha Eu não comprei Nada Absolutamente nada De novo aqui A única coisa nova Que eu comprei Foi o rack E a mesa é nova Porque nós recebemos Da Veste Casa Mas tudo aqui Já eram coisas Que a gente já tinha E eu só fui realocando Reaproveitando E provavelmente Lá no Instagram A gente segue lá Vocês ainda vão ver Muitas essas almofadas No quarto A gente vai mudando Vai mudando Todos os dias Isso que é o bom da vida Né A gente mudar E ser feliz E grato Com o que a gente tem Tá bom Espero muito Que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Menina Se inscreve no canal Porque muita novidade Vem chegando por aí Arthur vem chegando Vem um monte de coisa As crianças estão crescendo Tô compartilhando Um pouco mais Com vocês Da nossa vida Aqui do outro lado Mas ativa o sininho Porque é ele Que garante Que você recebe O vídeo aí novo Então o sininho Vai lá Toca pra vocês E aí vem a notificação Que chegou o vídeo novo Aqui do nosso canal Tá bom E não esquece Deixa o like do amor Que é tão importante Gente É tão importante Pra eu saber Se vocês estão gostando Do vídeo Tá bom Fiquem com Deus Meus amores E até a próxima Tchau, tchau